Eu sou o Lucas, criador aqui do canal Mr. Driver, e tá começando mais um vídeo aqui no canal. Se você ainda não for inscrito, se inscreve aqui embaixo, clique em gostei e compartilha com os amigos que vai estar ajudando demais. Começou 30 dias com o Mr., então a gente vai ter vídeo todo dia aqui no canal. Hoje, em especial, vou estar ensinando como desenhar o personagem Pelúcio da franquia do Harry Potter, mais especificamente dos Animais Fantásticos. Então quem acompanha essa saga tem mais ou menos uma ideia do que eu tô falando. Então não vai rolar muito mais aqui esse diálogo e vamos ao que interessa. Quer ver o desenho que vocês querem ver. Então, valeu! E aí 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 E aí